Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. Sair à noite e observar a imensidão escura do espaço é uma experiência especial, mas que ainda não captura a verdadeira majestade do espaço e tudo o que ele contém. A poluição luminosa, distorção atmosférica e as limitações da nossa visão nos impedem de verdadeiramente explorar o universo e descobrir seus segredos. Felizmente, o telescópio espacial Hubble, de sua posição orbitando cerca de 550 quilômetros acima da Terra, nos permite superar essas limitações e ver profundamente no espaço, mudando nossa compreensão da astrofísica e moldando nosso conhecimento do universo enquanto também nos deslumbra com notáveis imagens. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Hoje vamos olhar através do telescópio Hubble, fazer uma jornada de bilhões de anos-luz no espaço e explorar os pontos mais distantes de nossa galáxia e muito, muito além, até o mais distante objeto já visto. O que veremos pelo caminho? E que surpresas o Hubble nos reserva para este episódio? Nosso primeiro encontro está a 3.800 anos-luz de distância, onde vemos vastas asas azuis se estendendo para o espaço. Mas o que é isso? Esta é a NGC 6302, também conhecida como Nebulosa Borboleta. Situada na Via Láctea, a espetacular variedade de cores azul e turquesa da Nebulosa Borboleta é, na verdade, o gás brilhante que já foi a camada externa de uma estrela. A forma de asa mostra a viagem expansiva que esse gás realizou nos últimos 2.200 anos, cobrindo uma distância de mais de 2 anos-luz. Observações recentes detectaram níveis sem precedentes de complexidade nos jatos de gás e bolhas em erupção da estrela no centro dessa nebulosa, todos os quais criam mudanças rápidas na forma das asas que você está vendo agora. Viajando além, a 8.000 anos-luz de distância, encontramos o aglomerado aberto Pismis 24. Este aglomerado contém uma combinação de notáveis fenômenos. Primeiramente, sua visão será atraída para o núcleo de uma grande nebulosa de emissão, subindo e brilhando. Em segundo, você notará as estrelas azuis dentro e ao redor da nebulosa. Essas estrelas azuis devem sua cor à sua temperatura intensamente elevada, muito mais quente que o nosso próprio Sol. Isso se deve à sua massa, que determina a temperatura de uma estrela, com estrelas azuis tendo pelo menos três vezes a massa do nosso Sol. Essas estrelas azuis ajudam a dar a Pismis 24 sua cor característica e textura exclusivas. Sua extrema radiação ultravioleta faz com que o gás ao redor do aglomerado aqueça e borbulhe ao redor da estrela em incríveis nuvens, e que torna a sondagem da região extremamente difícil. Por um tempo, Pismis 24-1, uma estrela no aglomerado de Pismis, foi considerada a estrela mais massiva já registrada, com quase 300 massas solares. No entanto, agora acredita-se que se tratam de pelo menos três estrelas, cada uma com quase 100 massas solares. Muito menor do que se pensava originalmente, mas ainda algumas das maiores estrelas já registradas. Pismis 24 faz parte da nebulosa difusa NGC 6357, um berçário cósmico. A nebulosa abriga muitas protoestrelas envoltas por gases escuros. As protoestrelas são o estágio inicial da evolução estelar, onde as estrelas reúnem massa de sua nuvem molecular de origem. Ao lado dessas protoestrelas, estão muitas estrelas jovens envoltas em casulos de gás em expansão, fazendo a nebulosa parecer um organismo vivo. Agora vamos ainda mais longe. Viajando a 60 mil anos-luz de distância, encontramos Palomar 12, com seu aglomerado globular de estrelas pairando no espaço profundo. Permanecendo nos arredores do halo da Via Láctea, essas estrelas são cerca de 30% mais jovens do que os outros aglomerados globulares em nossa galáxia. E qual o segredo de sua tenra idade? Elas foram sequestradas. Palomar 12 não teve sua origem na galáxia Via Láctea, mas sim na galáxia anã elíptica de Sagitário. Cerca de 1.7 bilhões de anos atrás, o aglomerado Palomar 12 foi arrancado de sua galáxia natal por interações de maré com a Via Láctea. Na verdade, a galáxia natal de Palomar 12 está sendo desmantelada por nossa galáxia. Essas forças de maré são limitadas aos arredores imediatos de suas respectivas galáxias. Mas quando colidem ou passam próximas umas das outras, os resultados são impressionantes, criando estranhas formas distorcidas ou fenômenos únicos, como demonstrado por Palomar 12, onde os aglomerados nascidos em uma galáxia terminam até morando em outra. E nossa jornada não termina aqui. O Hubble nos permite ver muito mais longe. Vamos continuar nossa viagem para fora, avançando mais rápido entre os locais, começando com 30 milhões de anos-luz de distância, onde o Hubble nos permite ver uma visão familiar, mas de um novo ângulo. Esta é a galáxia do sombreiro. Esse ponto de vista revela sua forma plana, semelhante a um disco comum à maioria das galáxias, uma visão que normalmente não vemos. Você pode estar se perguntando por que essa forma plana é comum, afinal, planetas, luas e meteoros tendem a ser esféricos. Todas as galáxias não deveriam ser iguais? A razão para a forma plana mais comum encontrada nas galáxias é que, como mencionado anteriormente, o universo está em movimento constante. E forças gravitacionais causadas pelos buracos negros nos centros das galáxias fazem com que elas girem, com a conservação do momento angular levando a uma forma externa semelhante a um disco. A galáxia do sombreiro é notável pelo ofuscante núcleo branco em seu centro e pelas faixas distintas de poeira cósmica, espiralando para fora, a mais pronunciada das quais permanece na borda, dando à galáxia sua distinta forma de chapéu. Continuando ainda mais longe, a 65 milhões de anos-luz, vemos a ampla galáxia elíptica NGC 1052-DF2. Você percebe algo diferente aqui? Você pode ter visto sua característica textura difusa, tão difusa, na verdade, que galáxias distantes podem ser vistas atrás dela. Isso dá à galáxia uma aparência sobrenatural, quase fantasmagórica. Mas o mais estranho de tudo é o fato de que esta galáxia possivelmente está perdendo toda a sua matéria escura. Esta foi a primeira galáxia de seu tipo a exibir tal ausência. Quanto ao motivo, não temos certeza. Vamos ainda mais longe, desta vez a pouco mais de 300 milhões de anos-luz da Terra. Este é o aglomerado Coma, uma grande reunião de mais de mil galáxias, todas ligadas pela gravidade. Um aglomerado que também é um dos primeiros lugares onde descobrimos indícios de matéria escura. Nesta imagem, você pode ver também milhares de aglomerados globulares de estrelas. Estes são grupos esféricos de estrelas que estão ligados não a uma galáxia, mas ao próprio aglomerado Coma. Embora isso possa parecer distante, ainda podemos viajar mais longe. A mais de 9 bilhões de anos-luz de distância, encontramos Max J 1149, uma estrela também conhecida como Ícarus, outrora conhecida como a mais distante estrela do Universo. Na verdade, a luz de Ícarus demora tanto para chegar até nós que nos parece da mesma forma como quando o Universo tinha apenas 30% da idade atual. Para te dar uma noção de quão longe Ícarus está, no momento da captura dessa imagem, ela estava pelo menos 100 vezes mais distante do que a estrela mais próxima. No entanto, ainda podemos viajar mais longe, para distâncias que parecem além da nossa compreensão. Apelidada de Arendelle, WHL 0137LS é uma estrela na constelação de Cetos, cuja luz levou mais de 12.9 bilhões de anos para chegar até nós. No entanto, devido à expansão do Universo, a distância entre Arendelle e nós é agora ainda maior. 28 bilhões de anos-luz. Estamos apenas vendo onde estava quase 13 bilhões de anos atrás. Suspeita-se que Arendelle tenha de 50 a 100 vezes o tamanho do nosso Sol e, devido à sua enorme massa, espera-se que exploda como uma supernova em alguns milhões de anos de nossa perspectiva. Apelidada de Arendelle, em homenagem ao antigo nome em inglês para Estrela da Manhã, ou Luz Nascente, o nome é, na verdade, uma referência ao personagem fictício Arendelle da obra de Tolkien, que viajou pelo céu carregando uma joia tão brilhante quanto uma estrela. Fora seu nome interessante e tamanho impressionante, Arendelle também tem uma temperatura efetiva de superfície de pelo menos 20 mil Kelvin, quase quatro vezes mais quente que o nosso Sol. Há também uma pequena possibilidade de que seja uma estrela de população 3, o que significa que não conteria quase nenhum elemento além de hidrogênio e hélio, e seria muito mais brilhante do que uma estrela média. Conseguimos ver essa estrela através de um efeito chamado de lente gravitacional, em que um aglomerado de galáxias distorceu a luz da estrela ao seu redor do alinhamento correto para que atuem como uma enorme lente, permitindo que o Hubble veja muito mais longe do que normalmente seria capaz. As coisas estão ficando inacreditavelmente distantes agora, que até o Hubble está atingindo seus limites. Mas há mais alguma coisa que possamos ver em nossa jornada para os confins do espaço? Sim, há mais um objeto que o Hubble pode nos mostrar. A galáxia com um alto valor de desvio para o vermelho conhecida como HD1, o mais antigo e distante objeto conhecido do universo observável. Embora seja para nós pouco mais do que um ponto vermelho fraco, HD1 está na verdade a 13.5 bilhões de anos-luz de distância, ou pelo menos estava quando sua luz foi emitida. Estima-se que agora esteja a uma distância de 33.4 bilhões de anos-luz, considerando a taxa de expansão do universo. Embora esteja bem no limite do alcance de nossa percepção, ainda revela alguns detalhes. Suas emissões ultravioletas e extremamente luminosas sugerem que poderia ser uma galáxia Starburst, produzindo estrelas a uma taxa incomparável. Também pode ser o lar das enormes estrelas da população 3, que são muito mais luminosas do que as estrelas com as quais estamos familiarizados. No entanto, essas e quaisquer outras teorias são especulativas devido à quantidade mínima de fótons com os quais estamos trabalhando. Tudo o que sabemos, com certeza, é que algo está lá fora, a 33.4 bilhões de anos-luz de distância. E por enquanto, esse é o objeto mais distante que podemos ver. Para obter mais informações e talvez até mais visões do universo, precisaremos do telescópio espacial James Webb, o telescópio infravermelho mais poderoso de todos. Mas, até lá, ficamos maravilhados pelas incríveis imagens que o Hubble foi capaz de registrar, e por nos conduzir em uma jornada de 33 bilhões de anos-luz. E que maravilhosa jornada! Então é isso, o 13º episódio da série Top 100 Imagens pelo Telescópio Espacial Hubble. Muito obrigado por assistir! Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, temos um vídeo novo aqui no Astro Brasil. E você, já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Então, aprenda como fazer fotos da Lua e das estrelas com o celular em apenas uma semana. Com o curso Astrofotos com Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um celular. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se inscreva agora mesmo. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astro Brasil? Então conheça nossa página para apoiadores da plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores e também acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!